Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte Vamos falar do Bradesco de novo e agora é os pontos dos cartões Bradesco Houve mudança, ok? Os pontos modificaram uns para maior e outros para menor Agora é a tendência de vários bancos é modificar pontos, geralmente eles diminuem Todos os bancos estão aderindo a essa diminuição de pontos, inclusive de milhas em alguns cartões de crédito Agora vamos falar nesse vídeo especificamente dos cartões Bradesco Depois eu vou fazer outros vídeos de outros bancos com os respectivos cartões, tá bom? Mas dessa vez é do Bradesco Apenas mandando uma informação para vocês que tem cartões de crédito do Bradesco que pontua na Livelo Tá bom? Vocês que gostam de Livelo, muita gente gosta, a maioria que tem os cartões de crédito que pontua guarda a Livelo Eu tenho um cartão que pontua, não é a Bradesco, tá? Mas ele pontua na Livelo que é o Gerencia Net, tá? Mas tudo bem, vamos falar agora do Bradesco E lembrando o seguinte, estou gravando esse vídeo hoje dia 6 de fevereiro de 2023 É um vídeo, tá? Do YouTube Essas informações poderá mudar Porque o vídeo poderá ver em dias diferentes Mês diferentes, ano diferente Porque vai ficar no YouTube, tá? E aí é o seguinte, basta você então ver se realmente se houve mudanças novamente Para baixo ou para cima Espero que seja para cima, ou seja, pontuação aumenta, tá? Mas hoje que eu estou gravando dia 6 de fevereiro de 2023 Essa aí é a mudança que o Bradesco fez nos seus cartões de crédito Não são todos os cartões que ele tem vários cartões de crédito É em alguns cartões de crédito Aí você fica atento se você tem esses cartões Porque a pontuação teve aí uma mudança, tá bom? Então vamos lá, antes que eu falo isso aqui Dizer o seguinte, se você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber o nosso vídeo Deixe o seu like se você gostar do conteúdo Se o seu like se você não gostar do conteúdo O seu comentário, a sua pergunta E tem o link na descrição também No comentário fixado para você pedir os seus cartões de crédito Inclusive o do Bradesco, tá bom? Aí fica dentro de uma pasta escrito assim Aqui tem Bradesco É só você clicar ali Você vai ver, entrar dentro de uma pasta E nessa pasta tem vários, mas vários cartões de crédito E ali tem esses cartões de crédito aqui E outros cartões de crédito do Bradesco Inclusive o Bradesco tem umas promoções Que também tem lá cartões sem anuidade Desde que você bate algum tipo de meta Muito simples, tá bom? Então vamos lá falar Vou desviar meus olhos Porque claro, como é muita coisa Eu tenho que desviar meus olhos Porque senão eu esqueço, né? Falar a numeração toda Mas vai ficar aqui para vocês verem Ou desse lado aqui, tá bom galera? Vamos então Bom galera, vamos lá Quanto à pontuação Os usuários passarão a acumular a seguinte pontuação A cada dólar gasto Visa a Eterno Eu acho que deve ser isso mesmo que pronuncia, tá galera? Visa a Eterno Quatro pontos Elunanquim Diners Club 2,2 pontos Platino Card Platino Card 2,2 pontos Prime Visa Infinity Quer dizer, Prime Visa Infinity 2 pontos Elunanquim 1,8 pontos Mastercard Black 1,8 pontos America Express Gold Card 1,5 pontos America Express Green 1 ponto A cada dólar gasto Hoje o dólar está na pontuação R$ 5,15 Hoje 6 de fevereiro de 2023 Claro que ele varia, né? Sobe e desce, sobe e desce Mas hoje é 6 de fevereiro de 2023 Ele está R$ 5,15 Ademais, é importante ressaltar Que a pontuação indicada Se relaciona exclusivamente A compra realizada Dentro do território brasileiro Portanto, é possível que haja diferenças de pontuação Para a compra realizada no exterior Então, está aí, galera É para aqui dentro do Brasil Essa diferença toda, tá? Quer dizer, essas novas pontuação E se você tem, fique bem atento Sobre esses pontos Se você gosta, claro Se você tem os cartões Gosta dos pontos Use os pontos para trocar Lá na Livelo Nesse caso, o Bradesco Ele pontua na Livelo E aí, é só você ficar atento Que houve mudança Se você tiver esses cartões aí, tá bom? Bom, isso aí apenas Estou mostrando para vocês, tá? Hoje é 6 de fevereiro de 2023 E aí, é o seguinte Vê a tabela Entra no site aí do Bradesco Vê a tabela direitinho Que essa tabela aqui Deve estar lá também Tá bom, galera? E aí, eles sempre estão mudando, tá? Meses pós meses estão mudando É por isso que a gente aqui do YouTube Sempre faz atualizações de vídeo Sempre mostra para vocês Que como eles estão mudando Nós temos que atualizar E mostrar as novas atualizações para vocês Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês E boa sorte para todos nós E aí, é só nós